ocorreram às saídas de emergência existentes no túnel da Quinta Grande. Marta Pinto, investigadora da Escola Superior de Biotecnologia da Católica de Porto, ganha o prémio Terre des Fames da Fundação Yves Rocher. Ela desenvolveu uma ideia, 100 mil árvores na área metropolitana do Porto. A iniciativa já começou em 2011, vai decorrer até 2015, assume-se como um esforço conjunto de várias organizações e de pessoas para termos todos uma melhor qualidade de vida. Boa noite, Marta. Obrigada por ter vindo a este 24 Horas. São muitas árvores. Onde é que elas estão aqui na área metropolitana do Porto? Onde é que podemos ver já este novo pulmão a funcionar? Bom, estas árvores estão a surgir nas margens dos rios e ribeiros, estão a surgirem em algumas áreas de monte, estão a surgirem parques urbanos nos vários municípios da área metropolitana do Porto. Posso falar-lhe, por exemplo, da Trofa, de Santo Tirso, de Gondomar, de Aroca, de Valongo, da Maia, de Matosinhos, e com certeza estão a escapar a alguns municípios agora. Isto é um projeto interessante, que tem envolvido muita gente, e que merece um prémio com esta dimensão. Para si e para a equipa que trabalha consigo, o que é que significa receber esta galardão nesta altura? Muito importante. Foi mesmo muito valioso termos este reconhecimento externo. Foi uma forma de incentivar o trabalho já executado e também o que temos pela frente ainda, porque ainda nos faltam muitas árvores para plantar e ainda temos muito trabalho. São 100 mil árvores, é muita coisa, mas num universo tão grande como tantas árvores destruídas, nomeadamente pelos incêndios e pela erosão à volta dos rios, acaba por ser uma pequena gota num imenso oceano. Sem dúvida, sem dúvida. A área metropolitana do Porto tem, de facto, muitas áreas que precisam de ser recuperadas. Muitos incêndios passam pela área metropolitana do Porto todos os anos. Uma área equivalente a, enfim, estamos a falar de 4.800 hectares por ano, em média. Para quem conhece, o Parque Biológico de Gaia será 138 vezes a dimensão desse parque anualmente, que é queimado e, portanto, há muitos passos. São precisos muitos projetos destes. Sem dúvida. Há também uma coisa curiosa. É uma investigadora que poderia estar num laboratório, na sua universidade, na Católica, neste caso, e que resolve ir para a rua e começar a povoar as margens de rios interessantes, muitos deles esquecidos. Como é que isso se faz? Este projeto é um mix, de facto, ou seja, aquilo que nós queremos, por um lado, é desenvolver um projeto de investigação para tentar perceber que contextos institucionais e que contextos individuais permitem que uma intervenção no terreno desta natureza possa acontecer e, ao mesmo tempo, temos o resultado concreto no terreno de plantar, e até ao momento já plantamos cerca de 19 mil árvores, e de envolver, efetivamente, os cidadãos e as organizações. Quem são estes que vêm agora aqui plantar árvores, ficam desconfiados ou aderem de imediato e ajudam também nas operações? Nós temos tido muito boa adesão. De facto, temos tido participação de muitas escolas, eco-escolas, grupos discoteiros, associações de moradores, cidadãos a título individual que ouvem falar, que leram no jornal e que aparecem e que colaboram. Portanto, a receptividade tem sido mesmo muito positiva. Qual é o próximo dia onde vamos plantar árvores? Amanhã. E onde? Amanhã logo cedo? Vamos estar amanhã cedo em Santo Tirso. O que é cedo? Porquê nos vê agora, se calhar já é muito cedo. Nove e meia. Nove e meia da manhã na hora, logo lá. Em Santo Tirso, em que cedo? Em Santo Tirso, no Monte Padrão, numa área de proteção a umas ruínas arqueológicas, e vamos estar lá a plantar carvalhos, sobreiros, medronheiros e mais uma quantidade de espécies de forma a criarmos uma floresta diversificada nessa área. E que reproduza também aquilo que era o ambiente que existia nessa área na altura dos lusitanos e dos romanos. Muito bem, obrigado, parabéns pelo prémio, obrigado por ter vindo a este 24 horas falar de uma nova floresta que está aí a nascer. Música